O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeiteçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e tem mantelo, pelo Eu e você dançando a noite, tudo dá Eu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você, você Me ama, come forró e tem mantelo, pelo Eu e você dançando a noite, tudo dá Eu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você, você Me ama O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeiteçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e tem mantelo, pelo Eu e você dançando a noite, tudo dá Eu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você, você Me ama, come forró e tem mantelo, pelo Eu e você dançando a noite, tudo dá Eu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você, você Me ama DJ Gabriel DJ S.V. Alô, Dieguinho Vambora, Claudinho Próxima